Hoje nós iremos falar então desse perfume da Hugo Boss, o Hugo Boss Decente. Vamos ver se aparece aqui. Essa é a apresentação. Vem escrito aqui, ó, Decente no frasco. Tá vendo? Aqui a traseira dele, o fundo, né? Um perfume que vem, esse aqui é de 50ml, se eu não me engano. Vamos lá, 50ml. E vem nessa apresentação, tá? Muito bonita, por sinal. Esse perfume da Hugo Boss é um perfume muito agradável, tá? Eu bati ele aqui há um tempo atrás. Ele não é um perfume com alta projeção, tá? Então ele vai projetar, ficar exalando por uns 40 minutos, 40, 50 minutos, tá? Ele tem uma projeção bem baixa e uma fixação razoável de 6 horas. Ou seja, é um perfume que se você fica lá 8 horas no seu trabalho, 10 horas no seu trabalho, é interessante você reaplicá-lo no meio do dia, tá? Pra que ele possa estar perfumando bem ao longo aí de todo o período que você está no trabalho. Esse perfume, eu vou bater aqui pra gente sentir. Vou bater aqui nesse lado, porque eu já bati na mão. Você já sente essa abertura com gengibre, bem presente. E esse cítrico, esse gengibre, ele vai dando espaço para um leve adocicado de uma fruta africana que foi colocada aqui pra dar uma leve adoçada no perfume. Gente, que perfume agradável. Perfume gostoso. É um perfume que ele é mais intimista, tá? Ele é um perfume que você vai utilizar pra sair a dois, né? Pra um jantar, pra um cinema, onde lá o casal vai ficar próximo um do outro. Talvez para um jantar em família, onde você não quer que o seu cheiro atrapalhe até o olfato em relação à comida. Então, é um perfume pra essa proposta. Para uma reunião de trabalho, onde na reunião de trabalho você não vai querer agredir o olfato das pessoas que estão ali e tirar a concentração. Então, pra um escritório, para uma reunião onde você vai estar num lugar mais fechado, esse é o perfume ideal. Ele não vai atrapalhar, ele não vai incomodar. Pelo contrário, ele vai estar, então, exalando de forma bem moderada, né? De forma mais... Onde não vai deixar as pessoas incomodadas, tá? Então, é um perfume que eu até diria romântico, não é aquele altamente sensual, nada disso. Mas ele é um perfume até romântico, que dá vontade de você ficar perto da pessoa que tem esse cheiro. Que é um cheiro muito agradável. Essa fruta que tem no meio, essa fruta africana, ela parece ser uma mistura de uma geleia de frutas vermelhas com toques de maracujá. É algo bem diferente. Mas muito gostoso, sabe? É difícil explicar essa nota. Mas ela é muito gostosa. Ela, com esse gengibre, dá um tom muito gostoso, tá? E você tem uma nota madeirada de fundo, uma nota de couro, dando esse aspecto mais romântico à fragrância. E esse couro não é um couro pesado, talvez uma camurça. Então, ele é bem gostoso de você sentir. E se a gente for olhar aqui as notas dessa fragrância, nós teremos então o gengibre, mandarina e bergamota. Então, dá essa abertura bem cítrica, onde você sente esse combo cítrico junto com esse gengibre, muito gostoso. Essa fruta africana, chamada de maninka, que é muito gostosa. A lavanda. A lavanda deixa esse perfume tão cheiroso, tão refrescante. Então, é uma fragrância levemente adocicada e bem refrescante e aconchegante por causa desse couro e as madeiras. Então, você tem depois na nota de base, tanto couro quanto notas amadeiradas. Então, assim, é uma construção muito bem feita, um perfume muito gostoso e que, pra mim, ele cumpre o seu objetivo. Algumas pessoas eu vejo reclamando na internet, falando que é uma fragrância muito fraquinha, que não projeta nada, que não fixa nada. Mas a gente precisa entender que existem fragrâncias para cada tipo de ocasião. Então, se eu colocar uma fragrância muito pesada numa reunião de trabalho ou num jantar de família, eu vou incomodar as pessoas. E não é isso que a gente deve fazer. Então, você precisa ter perfumes que vão ser mais intimista. Então, você vai sair, às vezes, com um companheiro, com a companheira e com um perfume tão forte que a pessoa não quer ficar longe. Vai enjoar, vai dar dor de cabeça na pessoa. Então, esse é um perfume que tem a proposta e, pra mim, ela cumpre muito bem a proposta a qual ele foi formado. Tá bom? Então, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Clique no gostei. E nos vemos na próxima resenha. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau.